Bom dia, bom dia a todos. Hoje eu quero contar uma experiência, é uma experiência nova, eu não contei essa experiência ainda. Se eu não me falo a memória, essa experiência aconteceu em 96. Naquela época os nossos congressos eram feitos no estado municipal aqui de Sorocaba, no SIC. E no domingo, depois que o congresso terminou, eu estava saindo para se encontrar com a minha esposa e com a minha filha e também com alguns irmãos para vir para casa. E debaixo ali da marquise do estádio, onde ficam as bilheterias, algumas salas, uma irmã me parou, me cumprimentou, irmão Calvache, tudo bem? Eu tudo bem, irmã. Só que ela me conhecia, mas eu não conhecia, irmã. E ela falou assim, olha, irmão Calvache, talvez o irmão não se lembre de mim, mas eu sou testemunha de Jeová hoje, porque ouvi um discurso da trindade que o irmão fez na década de 80. E aí eu fiquei surpreso, né? E ela passou a relatar brevemente o que havia ocorrido. Ela comentou que por volta do ano 82, 83, mais ou menos, ela estudava a Bíblia com o irmão. E naquele sábado de manhã, ela não foi até a casa dela para dirigir estudo, mas ela falou, olha, fulana, eu vou parar o estudo. Essa senhora era presbiteriana na época. Ela falou, vou parar o estudo porque a trindade é uma coisa que ninguém tira da minha cabeça. Eu acredito na trindade desde criança e ninguém consegue tirar essa doutrina da minha mente. Porque Jesus falou, eu e o pai somos um, como é que pode dizer que são pessoas diferentes? É isso que Jesus falou, eu e o pai somos um. Então, a trindade ninguém tira da minha mente. Então, você não leva a mal, mas eu vou parar o estudo hoje, né? Você pode vir na minha casa quando quiser, mas estudar a Bíblia não, porque eu vou continuar ali onde estou mesmo. Aí, óbvio que a mãe ficou muito triste, né? E a mãe insistiu com ela, então, para que ela fosse, pelo menos, assistir um discurso que teria aquele dia ali no Salão do Reino. Aliás, o Salão do Reino daquele bairro, na época, era um salão improvisado, era numa escola. A escola deixou de funcionar ali, e os irmãos, então, alugaram ali, fizeram o Salão do Reino. Mas ela não queria ir no discurso. Ela falou que não, que teria porquê, né? Ela iria à noite na igreja dela, porquê que ela iria no Salão do Reino, não sei ela. Vinha porquê ela ir. Mas de tanto, a mãe insistia, ela ficou com dó da mãe e falou, tá bom, eu vou então. Só que eu só vou ficar no discurso, viu? Assente nela, não vou ficar. E ela falou, tá bom. Bem, na tarde eu fui fazer lá o discurso da trindade. Obviamente que eu não sabia do que estava acontecendo. E aí, aquele discurso que eu fazia, eu interagia com assistência, né? Eram outras épocas. Até eu costumava brincar, né? Então, vamos lá, né? Aí, quando eu provava, na do versículo, que a trindade realmente não existia, né? Então, um a zero para a Bíblia, dois a zero para a Bíblia, e assim por diante. Os irmãos davam risada, né? Então, era aquele discurso bem descontraído. Mas chegava uma parte do discurso que eu citava, né? Os textos mais usados pela cristandade para tentar provar a trindade. E adivinha, o primeiro texto que eu citava era João 10, 30. Então, ela contando, né? Que quando eu citei João 10, 30, eu falei, ah, agora eu quero ver. Quero ver como é que ele vai sair desse texto. E aí, eu li o texto, né? Eu e o pai somos um. E falei que ali não tinha nenhum mistério. Quando Jesus estava dizendo que ele e o pai eram um, não era porque os dois eram a mesma pessoa, com o mesmo Deus. Não. Ele era um com o pai em propósito, em objetivo. E se alguém duvidasse disso, era só ler João 17, onde Jesus fez uma oração e, no versículo 11, ele fala lá dos apóstolos, né? Eram 11 apóstolos que estavam ali reunidos naquele momento, lá na oração, porque Judas já não estava mais ali, já tinha se perdido. E aí, Jesus fala, entre outras coisas, né? Para que sejam um, assim como nós somos um. João 17, 11. Eu raciocinei, né? Bom, ali eram 11 apóstolos. Como é que eles poderiam ser um? Eram 11 pessoas diferentes, mas tinham o mesmo objetivo. O objetivo de levar as boas-novas do reino nas pessoas. Tinham o mesmo propósito de ajudar as pessoas a conhecer quem era Jesus. Então, assim também, Jesus era um com o pai. E o objetivo, aquilo que o pai determinava, Jesus fazia. Tinha o mesmo objetivo de Jeová. O mesmo propósito. E eu raciocinei também João 17, 21, né? Que diz que para que todos sejam um, assim como tu, pai, está em união comigo, né? Então, a questão é de união. Aí eu citei que a palavra que aparece lá para eu e o pai somos um é a palavra rei. Essa palavra rei aparece aqui também quando fala que os 11 seriam um. Que eles seriam um. Então, 21 também. Então, mostrando que não tem mistério nenhum. É só uma questão de raciocinar. A palavra, inclusive, indica isso. Bem, segundo essa irmã, que estava contando essa experiência, que era de baixo ali da marquês no estádio, esse argumento pegou na veia. Entrou como um raio na sua mente. A partir daquele momento, ela expurgou da sua mente e enterrou para sempre a trindade. Ela deixou de crer na trindade. Por isso que ela pensou, como é que eu nunca tinha raciocinado dessa forma? Nunca tinha visto dessa forma. Então, o que aconteceu? Quando o discurso terminou, a irmã até olhou para ela e disse, então, agora a senhora não vai assistir a sentinela. E para surpresa, a irmã falou, não, eu vou ficar para a sentinela e depois quero conversar com você. Quando terminou o estudo da sentinela, ela falou para a irmã, pode continuar indo em casa, porque a partir de agora ninguém me segura mais, eu vou me tornar a tis-me-en-jová. E isso foi, sei lá, em 82, 83, e ela estava me contando isso em 96. Vejam só o que é, às vezes, um texto que você cita num discurso e raciocina esse texto e você não sabe o efeito que vai ter, talvez, um estudante ou uma pessoa que está visitando ali a congregação. Mas essa questão de João 10, 30, que muitas vezes as pessoas tentam bater o pé, que ali prova trindade, bem, já não prova trindade, porque no máximo ali tem duas pessoas, falta a terceira. Mas nem vamos entrar em detalhes sobre isso. Eu citei aqui que a palavra ali é rei, né? É interessante que tem uma outra palavra, quando aparece a palavra um, mas já não é em questão de união, de propósito, é um mesmo no sentido de ser uma pessoa mesmo, uma pessoa só. Por exemplo, em 1 Coríntios 8, 6, Paulo fala assim, olha, para nós, para os cristãos, há realmente um só Deus. Vamos parar um pouco aqui, parece a palavra um aqui, mas aqui já não é rei, aqui é a palavra ex, ex é um numeral mesmo. Então, para o cristão, é um só Deus mesmo, uma só pessoa. Perceberam? Esse negócio de três pessoas, um só, é um só Deus, uma só pessoa. E quando fala de Jesus, fala também que Jesus é um só Senhor, pelo qual, né, tem muitos senhores, mas aquele que realiza todas as coisas, né, pelo qual Jeová realiza todas as coisas, só é Jesus. Então, um só Senhor, a palavra ex também. Perceberam? Então, Jeová é um só Deus, e o Senhor que ele usa para realizar os seus propósitos é Jesus, um só Senhor. Tanto que isso é verdade, que a palavra rei significa objetivo, propósito, que nos ajuda a entender com bastante facilidade, é quando Paulo cita aqui em 1 Coríntios 3, agora voltando, né, Paulo fala aqui da pregação, né. Então, no versículo 6, 1 Coríntios 3, 6, Paulo fala assim, olha, eu plantei e Apolo regou, mas Deus fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus que faz crescer. Olha o 8. Quem planta e quem rega são um só, pera um pouco. Paulo plantou, Apolo regou, mas ele diz agora que os dois são um só. Palavra rei, aqui aparece a palavra rei, né, porque, imagina, você prega para uma pessoa no campo, lança a semente ali, daí o outro irmão vai e dirige isso tudo para aquela pessoa, está regando. Você que plantou e esse irmão que está regando, tem o mesmo objetivo, o objetivo é o mesmo, trazer aquela pessoa para a verdade. Então, como Paulo fala, né, o que planta e o que rega é um só. A palavra aqui agora já é rei, novamente, aquela mesma palavra que Jesus falou, eu e o Pai somos um. Perceberam? Duas pessoas distintas, unidas pelo mesmo propósito, pelo mesmo objetivo. Então, gravem bem, quando é um, no sentido de ser uma pessoa mesmo, né, para nós há um só Deus. Palavra eis. Nós também temos um só Senhor, pelo qual pedimos tudo e pelo qual tudo será realizado, né. Os propósitos de Jeová serão realizados por meio de Jesus. Então, esse um só Senhor é eis também, né. A palavra um ali é eis, porque Jesus é uma pessoa também. Mas quando é objetivo, então a palavra ali é rei, né. Eu plantei e Apolo regou, né. O que planta e o que rega é um só. A palavra rei. Eu e o Pai somos um. Rei. Por quê? Porque é objetivo, né. Quero que seja um um, assim como nós somos um. Os onze ali. A palavra rei também, porque eram onze, mas com o mesmo objetivo. Espero que os irmãos tenham entendido, né. Tá certo? Mas isso nos ajuda a pregar e ajudar as pessoas que ainda não conhecem, que citam com a boca cheia esse texto, né. Coitados não sabem, né. O pão. O pão enganados eles estão, né. Eles não têm ideia do quanto estão sendo enganados, né. Então, irmãos, essa experiência que eu... E é para contar para os irmãos hoje, como eu falei, essa experiência eu nunca havia contado ainda. Mas eu estou gravando realmente. E é uma experiência nova. E teve o imenso prazer de compartilhar com vocês essa manhã. Bom dia a todos e que já vai continuar nos abençoando e nos protegendo. E aí E aí E aí